O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beuzebú, o príncipe dos demônios. Jesus lhe explicou que isso era ridículo porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele. Depois ele diz que todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus ou rejeitar a Deus de uma forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 32 explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente. Quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus.